Volta, volta! Peraí, 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 peraí Peraí, peraí Vai, peraí, peraí Ah, ah, ah Se você quiser pegar aí Pode rodar mais? Depois eu corto Pode rodar à vontade agora Vai Saiu você Viva de nossas igrejas Vai Minas Gerais Saiu Ó Primeiro toque, segundo toque, terceiro Do quarto pra cá Eu vou ficar aqui Posso ficar aqui? Aqui eu posso ficar, pode Você parou a gravação, não parou? Não, pode, pode, pode Vamos parar